As vezes paro pra pensar na cruz Quanto fez por mim amar o Jesus As vezes penso em parar a minha caminhada Penso até em abandonar minha cruz Esqueço da coroa de espinhos E da esponja com vinagre Que fizeram Jesus beber Esqueço de poder ter recusado Mas desse pai faça-se o teu querer Poderia ser eu Mas Jesus preferiu O Calvário subiu Poderia ser eu Mas Jesus assumiu Poderia ser eu Mas Ele não cedeu Passo a passo Ele levou Minha cruz e nadou Por mim ali morreu Penso ouvir o soldado O dizendo Será que és mesmo Rei dos judeus E Ele disse assim Você o diz E toda a terra então Estremeceu Às vezes penso em desistir por menos Esquecendo do chicote Que bateram em Jesus Ah, eu não suportaria Sofrer tanto assim Mas Ele resistiu Poderia ser eu Mas Jesus preferiu E o Calvário subiu E o Calvário subiu Poderia ser eu Mas Jesus assumiu Poderia ser eu Mas Ele não cedeu Passo a passo Ele levou Minha cruz e nadou Por mim ali morreu Poderia ser eu Poderia ser eu Mas Jesus não cedeu Passo a passo Ele levou Minha cruz e nadou Por mim Ele morreu Minha cruz e nadou 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 Obrigado.